Alô, pessoal! Sexta-feira, 19 horas e um minuto, estamos aqui pra gente começar uma live super legal com quem? Com a Juliana, mãe de sete, tá? Tô esperando a Juliana entrar, enquanto isso eu vou dando as boas-vindas pra você, Adriana, Elaine Vieira, Rose Cruz, Jussiara, tá bom? Aline Silva, oficial, Cássia Souza, tudo bem, pessoal? Muito bom ter vocês aqui, tá? Tati Teles, que legal, Regiane Mesquita, Márcia Vidal Leite, desculpa, Márcia, tá bom? Todo mundo que tá entrando, e hoje eu vou começar com a Juliana, e a Juliana é mãe de sete filhos, o primeiro tem 25 mais velho, e a menorzinha tem quatro. Ah, Cida Barbosa, adoro você também, obrigada, tá bom? Ah, mãe de sete, tá falando hoje. Mãe de sete, cadê você? Solicitou. Solicitou, cadê? Cadê, cadê, cadê? Pulei. Aonde que tá? Ei, peraí, gente, peraí, Ju, eu não tô sentindo, não tô achando você aqui, Juliana. Ah, pulou, pulei. Pulei, Juliana, pulei você, Juliana. Ó, de novo, vamos lá, aqui, enviaram, várias pessoas estão, solicitação, peraí, visualizaram. Calma aí. É, não consegui te achar. Mãe de sete, achei. Manda um beijo pra Renata Costa. Renata Costa, beijo pra você, Maria Monteiro, beijo pra você, Jussara, beijo pra você. Gente, é o seguinte, a gente vai fazer uma live, só vou conversar com vocês ao vivo, tá bom? Agora eu tô aguardando a Juliana chegar. Tudo bom, Ju? Tudo bem com você? Tudo bom. Olha, eu tava com esses negocinhos no ouvido aqui. Tirei. Só que isso não funciona pra gente falar. Pra mim também não. Não funciona pra falar. Pra mim também não funciona, não. Eu acho que dá chiado, eu coloco e desisto logo no começo. É isso aí. Gente, que prazer ter você aqui, Ju. A honra é minha. Obrigada por ter aceitado o convite, tá bom? Eu tinha que conversar com você. Gente, a Juliana é mãe de sete, como eu falei pra vocês. De vinte e cinco a quatro, né? Não é? Seu mais velho tá com vinte e cinco, né? Vinte e cinco. Todos em casa. E a Ju tem um currículo fantástico, né? Porque ela é especialista em parentalidade, em educação. Você é engenheira civil. Tô, sou. Nossa! E tá fazendo toda essa comunicação importantíssima, né? No seu, em tudo que você faz, em comunicação de saúde. Mãe de sete. Isso, isso. Tenho buscado falar muito com as mães nesse período de quarentena, né? Porque todo mundo em casa... Então eu tenho buscado diariamente fazer lives mesmo pra trazer informação, pra dizer, gente, calma, tem jeito. É isso. Tem jeito. Por isso que eu queria conversar com você, Ju. E a primeira pergunta que eu te faço é essa. Os sete estão com você aí em casa? Como é que tá a situação? Estão, estão. Moram todos comigo, né? Eu tenho um de 25, um de 16, um de 13. Aí eu tenho três gêmeas de 11 anos. Olha! Então os meus três primeiros são homens. Aí eu quis uma menina, fiz um tratamento, vieram três. Separei, casei de novo. Aí tive a pequena que tá com quatro. Todos comigo ao mesmo tempo. Você tem um compêndio de pediatria e adolescência na sua casa. É isso. Você sabe que minha pediatra, pediatra caçula, ela sabe pela internet que meus filhos são doentes, né? Ela falou assim, como assim? Falei, ah, doutora Fabi, você sabe quantas viroses eu já tratei na minha vida? Eu já sei que são cinco dias, vai dar febre e tal. Quando o negócio aperta, a parte respiratória é que eu ligo pra ela. Porque a gente acaba, fica craque, né? É isso aí, né? A gente já entende. Como é que você tá organizando a rotina da sua família agora, né? Com sete na sua casa, tendo que cuidar de lição, né? Ajudar os adolescentes e os menores na escola. Como é que você tá fazendo isso assim? Até bom, legal pra todo mundo saber. Então, assim, no começo, eu acho que houve um equívoco muito grande da gente. Logo quando começou essa pandemia da gente ficar em casa, que a gente quis repetir a rotina, né? Hora de dormir, hora de acordar. Aí eu percebi que não existe. Não tem condições de a gente querer manter a rotina de antes. Até porque muita da nossa rotina era norteada pelas atividades externas, né? Então, acorda, vai pra escola. Aí volta da escola. Aí vai pro inglês. Aí volta pro inglês. Como não existe mais isso, a gente não podia querer ter a mesma rotina. Então, depois de muitos dias... Porque no começo, eu acho que a gente não sabia muito até onde se ia dar, né? Quanto tempo. Quanto tempo a gente ia ficar em casa. A gente ficou sem saber. Não, volta daqui um mês. Não, volta. E aí o negócio foi complicando. As aulas começaram... As escolas começaram a colocar as aulas online. Aí eu... Como eu tenho uma vantagem que eles... Tirando de quatro anos, eles já são maiorezinhos. Então, nessa hora, eu prefiro não impor. Eu prefiro chamar eles pra sentar. Pra dizer como é que a gente vai organizar essa rotina aqui. Então, a gente sentou e de manhã eles têm... O que eu fiz? Eu acho que a rotina é necessária, doutorana, pra gente ter uma segurança do que vem antes e do que vem depois. Isso traz um pouco de tranquilidade, né? Então, assim, de manhã eles têm aula online. Então, de manhã eles acordam pra ficar focados na aula. Almoça. À tarde, nós combinamos duas horas sem tela. Porque eles muito em casa, eles entenderam que a tela tá meio que liberado, né? É isso aí. E o que eu fiz? Duas horas sem tela é deles e meu. Então, eu também abrimando a tela pra ficar de duas às quatro com eles. Então, aí a gente ou faz uma atividade da escola, ou tira dúvida. Ou a gente vai jogar coisa de tabuleiro. Porque tem dia que a gente não tem cabeça pra ficar com muita coisa da escola, né? Então, vamos jogar. Eu moro em casa. Então, vamos lá pra fora. Vamos fazer alguma coisa, nós juntos. Então, eu fico sem telefone também. Então, foi um treino pra mim também. Aí, o que acontece? Às quatro horas, a gente vai lanchar, que a gente almoçou meio-dia. Então, acaba que a gente emenda esses cinco telas juntos. Nem vê que tem mais meia hora nessa história. E aí, depois eu libero. Aí, eu libero. Eles vão jogar. Eu vou trabalhar. Porque eu trabalho na internet e tal. E aí, a gente terminou assim. Jantamos juntos. E tem uma hora limite pra dormir. Pronto. É isso. Não tem muita rigidez. Nem muita coisa. Porque não dá. Nesse momento que tá todo mundo muito tenso com muita coisa. Mas eu criar uma coisa mínima e acordada com eles, eu acho que funciona melhor. Gente, olha que dica fantástica que ajuda pra todo mundo, né? Pra organizar a rotina. Esse momento, assim, de duas horas, sem tela, sem nada. Todo mundo interagindo, fazendo as lições, deveres, tirando dúvidas, jogando. Isso é muito importante, né? Você tá sentindo que com isso, tá tendo, assim, uma certa... Vocês estão ficando mais unidos do que essa gente? Com certeza. Tem um lado bom dessa pandemia na união familiar, assim? Tem. Tem. Porque quando eu percebi, assim, que quando eu falei, eu estou sem tela também, eles entenderam, ok, agora eu tenho ela. Então, a gente conseguiu... O que eu percebi? Eu tenho três meninos mais velhos e três meninas de 11 anos. Existe uma disputa, menino com menina, que menina é chata, que não sei o que. Eles ficaram muito mais unidos agora, porque agora eles estão juntos pra criar coisas. E a gente também tá muito mais próximo, né? Porque eu comecei a ler também, porque, por exemplo, tem crianças que neste momento, porque eu tenho sete, eu digo que eu tenho tudo que é jeito, né? Então, tem umas que conseguiram lidar melhor com esse momento de pandemia. Tem outras que estão sofrendo muito. Então, nessa hora, você acolhe esses, né? Então, eu percebi que há uma... Eu acho assim, doutorana, eu tenho falado muito com as mães que me procuram. Eu falo assim, olha, neste momento não é hora de conteúdo novo. Neste momento é hora de preparar-os pro que vem. Então, o que a gente pode fazer de atividade neste momento? Por exemplo, estamos indo pra cozinha, que a gente não ia muito. Porque cozinha tem processo, né? Eu tenho que pesar. Ali tem matemática. Ali tem português. Então, eu acho que é isso que a gente tem feito. A gente inventou de pintar os cabelos, aí erra e não dá certo. Aí faz de novo no outro dia. Coisas que a gente tá experimentando, acho que a gente tá se permitindo tentar e errar mais. Eu acho que isso é fantástico pra vida. Eu tenho experimentado coisas nessa quarentena que eu não me... Eu, Juliana, que sempre fui muito certinha, assim, eu nunca me permiti fazer. De dançar na frente das câmeras com eles, de fazer coisas do mundo deles, sabe? Isso tem unido a gente. Eu acho que esse é o momento pra isso, né? É isso, gente. Tá vendo como é possível a gente tirar dessa quarentena, fazer uma limonada. E, às vezes, é isso. Quando a gente organiza a rotina, que eu acho que isso é a base estrutural de tudo, né, Ju? Aí, depois, as relações começam a ficar mais claras e mais fortalecidas. Então, a gente, ao invés de ficar aquela brigalhada, uma rotina organizada faz com que as relações da gente fiquem mais fortalecidas. Que é isso que a Ju tá conseguindo fazer. Isso é muito legal, muito legal. E como é que você administra, por exemplo, a energia das crianças? Atividade física, eles tão fazendo? Como é que tá isso? Então, é isso que eu tenho. Eu tenho crianças que tendem... Eu moro em casa, então eu tenho essa vantagem de estar numa área maior. Então, tem uns que, naturalmente, eles vão lá pra fora e eles pulam. Tem um que gosta de parkour. A gente montou um balanço de pneu ali. Então, eles são... Tem uns que, naturalmente, vão. Tem outros que eu preciso dizer. Sai! Deixa... Olha, vai lá pra fora. Porque eles trocam o celular por um livro ou pra poder fazer desenho. Eles estão mais quietos, né? Então, é do perfil. Então, a gente precisa estar incentivando essa coisa. Então, a gente vai fazer uma brincadeira lá fora. Comprei peteca. Então, é uma questão... Porque também é muito do perfil da criança, né? Tem criança que não é desse perfil. Né? E é isso, assim. A gente precisa olhar agora pras atividades que são importantes, né? Eu vi alguém perguntando aí como é que você faz pra atividades da casa e tal. Então, eu tive uma sorte muito grande. É a rotina da casa. Era isso que eu ia te perguntar. Eu tive uma sorte muito grande porque eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que ficou confinada comigo porque ela mora aqui. Ah! Então, eu tenho um braço direito que me ajuda muito. Tá sempre aqui porque ela mora comigo. Então, ela... Né? Então, o filho tá fora e tal. Mas, assim. O que eu tenho buscado é... Eles acordam. Eles têm que fazer a cama deles. Eles tiram o lixo do banheiro. Eles... Né? Leva a roupa suja pra aula de serviço. Final de semana, eles estão junto comigo. Eles lavam a louça junto comigo. Mas, a Juliana é meio... Como é que eu posso falar? Sabe, assim. Deixa que eu lavo a louça. Aqui é muito menino pra querer lavar a louça. A Juliana não vai tudo. Tipo, faz mãe de sete. Imagina que não vai querer resolver tudo. Não, é. Tem horas que, assim. Cada um quer levar um prato. Cada hora. Eu falei. Não, sai. Vamos fazer outra coisa. Deixa que eu lavo. Então, assim. É uma questão até minha isso. Mas, eu acho que eles têm entendido mais sobre essa coisa das atividades de casa e tal. Que é uma coisa que a gente tem que trazer. E tem que estar sempre lembrando, né, doutora Ana? Porque a gente acha que esses meninos, assim, entenderam a rotina, tudo bem. Então, eles vão cumprir religiosamente. Não vão. Não vão. Tem que ficar em cima, né, Júlia? Tem que ficar ainda mais adolescente. Tem que dizer, ó, hora da tela. Vamos embora e tal. Essa coisa que a gente idealiza de que eles vão. Mas, eu combinei e não fizeram. Gente, não dá. E uns ajudam os outros na hora da lição aí com sete? Como é que é essa dinâmica? Isso é bom, né? É. Os meninos, não. Cada um fica no seu canto. O meu mais velho tá trabalhando em home office, de 25, né? Que ele tava estagiando, tá trabalhando e tal. Ele tá em casa, tá trabalhando? Tá em home office. Ele trabalha no ministério e tá em home office. Os outros, o dia 16 de 13, é cada um no seu canto. Agora, as trigêmeas, elas não estão na mesma sala, mas estão no mesmo ano, né? Ah, tá. Então, uma ajuda a outra a fazer, a entender. Um entendeu, outro não entendeu. E me buscam muito, né? É interessante como eles demandam a gente. Quando a gente se coloca à disposição ali. Não entendi. Me ajuda. É uma necessidade até de estar aqui comigo, né? E a de quatro anos que é mais complicado. Porque a criança de quatro anos na frente de uma tela, pra assistir uma aula, ela não fica muito, né? Não fica, não fica, né? A gente tem que ficar inventando coisa pra gente fazer, né? É, é isso. A escola mandou as atividades, a gente tá ali naquele limite. Eu acho que não é hora de ficar na pressão da escola, porque é novo pra todo mundo, né, doutora? É muito complicado. Não dá pra você querer que eles fiquem seis horas ali na tela. E que isso funcione normalmente. Não vai dar. Certo. E você sente que os adolescentes estão encarando bem essa quarentena, assim? Ou eles gostariam de... Sabe aquela energia de ver os amigos, sair? Principalmente o seu filho maior de 25, que tá em casa, né? Como é que tá fazendo com a namorada? Enfim. É. O de 25 anos, ele sempre foi muito quieto. Ele tá até conseguindo lidar melhor, porque ele sempre foi muito, sabe, fechado. Não é muito dos amigos, mas tá sentindo falta. O que eu acho interessante, que eu falo pra algumas mães que me procuram, Juliana, meu filho era tão bom aluno, tal. Ele não tá conseguindo. E eu digo, olha, dos meus sete, o meu filho mais responsável é o que menos tá conseguindo fazer as coisas hoje. Olha só. Porque o modo dele, ele é muito sociável. Ele é um excelente aluno, mas ele aprende muito pelo social. Essa idade aprende muito por neurônio espelho, né, doutorana? É isso mesmo. Por social, por interagir. Eles aprendem ali, acho que o professor, ele olha pra carinha daquela turma e fala assim, não, esse caminho eu vou. Esse caminho não tá funcionando. A turma tá com a carinha de que não tá entendendo. Isso não tem mais. Então, não dá pra ser do mesmo jeito. Então, assim, eu tenho um filho que tá tranquilo no online lá, mas o que era melhor aluno, mais responsável, ele fala, mãe, eu não consigo. Então, eu preciso olhar pra essa criança e dizer assim, eu entendo e eu posso te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? E não dizer, como assim você não consegue? Né? E eu falo isso, é o aluno mais responsável que eu tenho. O que mais fazia as coisas é o que menos tá conseguindo acompanhar, porque é muito diferente pra ele. É isso, entendi, entendi tudo. Nossa, você vê como cada um tem a sua especificidade, né? Cada um tem a sua característica. Cada um. E você, como mãe de sete, tô entendendo que você consegue identificar em cada filho a característica de cada um e a gente tem que aprender a respeitar isso, né? Precisa, precisa. Você consegue ver isso claramente, assim, que isso, às vezes, os pais querem que os filhos sejam todos iguais, né? Mas a importância da gente identificar a característica de cada um e respeitar aquela característica, vamos dizer assim, o limite e também a coisa boa de cada um, exaltar o que cada um tem de bom. Você consegue ver e identificar isso bem no seu set, né? Com certeza. O que eu digo muito, assim, a maternidade de muitos me ensinou uma coisa que eu acho que é fundamental nesse período de quarentena, que é mais do que equilíbrio, é flexibilidade. A gente precisa ter flexibilidade nessa hora e entender. Eu falo assim pras mães, ó, às vezes você tem um filho que tá muito tranquilo porque como ele não é muito imperativo pra ele, ele é mais quietinho, então ele consegue ficar no apartamento e ele tá ali sem desafiar muito. Agora tem outro que tá desesperado porque precisa sair e aí você vira pro filho seu e fala assim, olha lá seu irmão como tá quietinho, olha lá como ele consegue me atender, não é possível que você não consiga, né? E realmente ele é diferente, realmente ele não consegue. E eu digo que você cria um problema porque ele, além de não conseguir atender essa mãe, ele tem um irmão dentro de casa mostrando, olha só o que eu consigo e você não consegue. Isso é muito desafiador pra essa criança, né? Então a gente precisa saber que os filhos são diferentes e a gente tem que olhar pra essas diferenças e não querer que eles sejam o que a gente acha que eles devem ser. Mas cada um tem a sua característica e elevar isso, né? O que que eu posso, dessa criança, o que que eu posso explorar de positivo nesse momento, E é cada um, cada um, não tem jeito. Eles são muito diferentes. É isso mesmo. Olha, tem uma pergunta aqui da Lilian Tita. Qual o tipo de danos psicológicos que uma criança pode ter com a quarentena? O que que você, como especialista em parentalidade, em tudo isso, tem a dizer sobre isso assim, Ju? O que que você acha? Eu acho que é tudo depende muito da maneira como a gente, que é o pai e a mãe, como a gente passa isso, né? Eu digo assim, as pessoas falam assim, eu acho que muito mais o que eles estão vivendo como fato é como a gente passa isso. Porque se nós estamos ansiosos, nós estamos muito desesperados, a gente tá em pânico, eles vão entender esse momento como algo muito complicado. Mas eu digo que tem crianças que estão vivendo o melhor dos mundos. Sim. Tem crianças que estão com os pais dentro de casa, que estão tomando banho na banheira, na bacia, na varanda. Tem criança, eu tava conversando com a mãe esses dias, ela fez, Juliana, pela primeira vez eu tô vendo a minha filha de quatro anos fazer coisas que eu nunca tinha visto. A gente tá indo, elas quiseram esses dias tomar, eu tava com calor e eu botei uma bacia na varanda enorme. Então assim, tem crianças que estão criando memórias afetivas desse momento. Sim. Então eu acho que o dano é muito mais de como a gente, o adulto lida com isso, do que com o que a criança está lendo. Porque na verdade ela lê o que a gente, nós somos filtros pra essa história toda, né? Não tá fácil, a gente não tem que mentir, a gente precisa dizer a verdade, mas eu digo que quando a gente encara isso como uma missão, olha só, os pequenininhos, eu tenho falado muito isso, a gente tá vivendo uma missão. Então o nosso papel agora é ficar em casa, né? Então tem pessoas que estão trabalhando, tem a missão deles de alguns médicos, e a nossa missão agora é ficar em casa, porque fica um pouco mais lúdico. E a gente vai dar conta disso e ir vivenciando isso. Porque o grande problema é que às vezes a gente percebeu que a gente não tem controle fora, porque nós não temos, né? A gente não sabe o que vai acontecer, até quando. E às vezes tem gente que volta pra um controle muito rígido pra dentro de casa. Já que eu não tenho controle fora, vou enlouquecer aqui dentro de casa. E isso gera uma ansiedade muito grande, né? Então a gente precisa tentar acalmar um pouco e ter fé. Eu sou muito da fé, então eu acho que é ter fé e passar isso pras crianças. Porque é muito mais de como a gente tá interpretando e passando isso do que eles mesmos estão vivenciando. Eu acho que é muito mais por aí. Eu acho que você tem toda a razão, um pouco integralmente com você. Até passou aí a Luciana Motola, que eu gosto muito, falando que rotina é importante. E eu acho que é toda essa, volta a dizer isso que você colocou, né? Da rotina, das crianças estarem cientes disso que tá acontecendo, né? E assim, as mães trabalhavam, muitas mães trabalhavam fora, pais trabalhavam fora. Dava aquela sensação de pouca convivência com os filhos. Então agora, nesse momento em que essa convivência tá muito intensa, eu sinceramente acho exatamente como você. Quer dizer, que é um momento em que as crianças estão se beneficiando disso. Porque as crianças estão aproveitando muito a companhia dos pais. Então nesse sentido, eu acho que o dano psicológico da quarentena é praticamente zerado. Por quê? Porque os pais estão mais intensamente ao lado das crianças e é exatamente isso que elas querem. Criança quer pai e mãe pertinho, junto, demandando, procurando, vendo, né? Vendo junto, né? Então isso aí eu acho que é super importante, né? Eu vejo crianças ansiosas quando os pais são médicos, né? Então alguns pais que estão lá, que têm dificuldade. Então essas crianças, eu tenho falado muito sobre essa coisa da missão, sabe? Eles estão na missão, a gente tá na missão daqui e vamos trabalhando junto. Então essas que são mais complexas. O resto é ajuste de rotina mesmo, né? Pra gente em casa. E assim, Ju, uma coisa que eu... Assim, com a sua experiência, né? Que você tem muita experiência em todos os sentidos, porque você conversa muito com as pessoas, você tem o feedback das pessoas, você tem a sua vida com set, quer dizer, você tem a experiência teórica, prática, tudo junto. Assim, nessa quarentena, você tá vendo mais as mães, vamos dizer assim, se ocuparem das tarefas domésticas e dos filhos, e menos um pouco os pais que seguem, assim, valorizando muito o tempo de home office deles, ou você vê que os pais estão mais interagindo e dividindo mais com as mães as tarefas? Como é que você tá vendo isso? Tem de tudo, né? Eu digo que a quarentena, esse momento em que a gente ficou em casa, a realidade fez, foi ampliar algo que já existia, que não tava legal, que a gente fugia. Então na quarentena se tinha um problema de diálogo entre marido e mulher, se tinha um problema de relacionamento entre mãe e filho, isso amplificou. Porque não tem como eu ir dar uma voltinha pra dar uma respirada. É uma oportunidade de a gente rever esse relacionamento, de a gente reconstruir muita coisa. Eu acho que elas estão entendendo e buscando isso, né? Porque o home office, é óbvio que as mulheres estão mais nas atividades, estão cansadas, estão... Eu recebo muita mensagem do tipo assim, poxa, Juliana, eu tô trabalhando em casa, eu tô cuidando da casa, tô cozinhando, tô lavando, tô cuidando dos filhos, sou professora e meu marido tá no sofá. É, é isso aí. E eu falo pra elas, olha, deixa eu te falar um negócio. Mas mesmo assim, você vai ter que resgatar esse homem, porque você não tem o que fazer. Ela fez uma sopa pra mim e isso. Eu falei, mas é uma maneira de você encorajar. Porque eu digo assim, ó, se você ficar ali reclamando, você não... Eu falo muito assim, ó, não existe semente neutra. Ou você constrói com a sua fala, ou você destrói. Ficar ali reclamando, chamando de menino, de não sei o que, não vai adiantar. Vamos tentar por outro lado pra ver se a gente resgata um casamento. Resgata esse homem, porque às vezes tá perdido. Eu vou te dar um exemplo. O meu marido é fisioterapeuta. Então, quando começou a quarentena, ele fechou o consultório dele. Ele ficou muito mal. Ele dava respostas atravessadas, respostas amargas. Até que eu chamei ele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você não é só fisioterapeuta. Porque o homem confunde muito a identidade dele com o trabalho dele. Tem toda a razão. E eu falei pra ele, você é pai, você é marido e tal. E aí foi que ele fez, Juliana, ele usou uma palavra muito interessante, ele fez, você me resgatou. Porque ele tava entrando numa sensação de, eu não sirvo pra nada. Porque eles acham que eles só são isso. Então, esse é um trabalho que a gente dizia assim, olha, deixa eu lembrar, você não é só isso. Eu preciso de você aqui, vamos aqui. Essa é uma coisa que a gente pode fazer, né? Mas eu acho que tem de tudo. Tem casamentos que estão ficando mais fortes, tem relacionamentos que estão sendo reconstruídos e tem coisa que não tá boa, que já não era boa e ficou pior, né? Então, a gente tem que ter sabedoria nesse momento pra não viver em conflito. Relato pra não viver em confronto. Porque conflito... Exatamente. Conflito a gente vai viver sempre. Relacionamento pressupõe conflito. Agora você tem que parar de querer vencer tudo, ter razão em tudo. Essa é a dificuldade, né? Essa sabedoria que é difícil de ter. É isso. Sabe que alguém aqui passou também e falou assim, né? Como que a gente pode fazer pra olhar sempre o copo meio cheio? Eu acho que é exatamente isso. Principalmente em relação às relações que a gente tem. Nesse momento da quarentena, que as relações da família, elas podem se fortalecer ou podem enfraquecer, né? Então, tanto em relação dos pais com os filhos, quanto do casal mesmo, né? Porque se a gente aproveita, como você tá colocando aqui, exemplificando pra todo mundo esse momento, pra fortalecer a relação com seus filhos, botando a rotina, tudo em ordem, isso é super importante. E a mesma coisa em relação ao companheiro ou companheira, a gente tem que fortalecer essa relação e se sentir que essa relação não tá equivalente, equitativa, tá pesando mais pra um do que pra outro. Isso tem que ser dito, tem que ser colocado ali na mesa pra que as coisas possam se resolver. Ficar botando sujeira embaixo do tapete, gente, só aumenta a sujeira, né? Mas é uma dificuldade, né? Que a gente tem de falar, de dizer, de pedir, porque a gente não consegue dizer, a gente acusa. A gente tem grande dificuldade de falar isso, assim, de dizer, olha, eu preciso... Porque a gente acha que é óbvio. É. Não é óbvio que eu tô cansada, não é óbvio que eu preciso de ajuda. Gente, ó, não é. Pra homem, não é. Não é. Não é. Pra filho, não é. Vocês tem que dizer pingo por pingo nos is, pra dizer, olha, eu preciso de você, me ajude, eu tô cansada nisso, nisso, nisso. É impressionante. Eles não sabem onde entrar. Eles começam a fazer, a gente diz que tá errado. Então, eles ficam ali ficando na zona de conforto mesmo. Então, ó, não é óbvio. Vamos falar, gente. Vamos falar. E não é acusar, né? Eu acho que esse é o caminho. É isso aí. É falar. E sabe uma coisa que muitas... Isso é uma coisa bem... Que as mulheres fazem. Elas ficam se fingindo de vítimas, assim, né? Elas ficam chateadas, emburradas. Elas não dizem por quê. Exatamente isso que você falou, Ju. Não externam o que estão sentindo, achando que quem tá em volta vai falar Ai, coitadinha, vou ajudar. Ela tá mal. Não. Ninguém tem que se fazer de vítima. Ninguém tem que ficar emburrada. Isso é pra vocês, mães. Faça. Se vocês não estão felizes, externem essa infelicidade. É muito melhor botar tudo pra fora, conversar. Eu acho que assim, as pessoas que estão à sua volta têm mais capacidade de entender e, eventualmente, mudar os comportamentos pra que todo mundo entre no equilíbrio, né, Ju? Exatamente. Eu acho que é isso. É super importante, né? E é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Diálogo. Isso. Isso. Ju, e aqui tem uma outra pergunta importante, né? Que eu tô vendo aqui, olha. Você tem... Qual que é a dica que você dá pros avós lidarem com a distância das crianças? Você que cuida tanto da família inteira, né? Tá sendo mais difícil aqui em casa. Porque a minha pequenininha, ela não entende. E ela usa um termo tão bonito porque ela fala assim, mamãe... Era porque ela tinha um hábito muito de conviver com os avós, de passar, às vezes, o final de semana de não querer nem voltar pra casa, de dormir. Era muito... É a neta... É a primeira neta do meu marido, assim, dos pais do meu marido. É ela, né? A única menina, tinha um mais velho. E ela fala assim, mamãe, por que eu não posso ver meus avós? Eu não tenho coronavírus. E eu falei assim, filha, eu sei, mas é porque a gente tá vivendo... Eu falo dessa história, dessa missão. Ela fala, eu quero demais conhecer os meus avós. E ela... Esse termo conhecer que ela usa, eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que vivenciar. A gente vai... Vai ser um conhecer, né? Tudo de novo. Vai ser... Eu acho que tudo vai ser tão novo que vai ser um conhecer. Então, a gente... O que a gente tá fazendo? Via FaceTime. Porque a gente tá com isolamento físico do contato. Mas a gente pode estar falando via vídeo, pode estar vendo foto, ela manda desenho, ela liga. Então, eu acho que vai ter que ser por aí. A gente precisa... O que a gente precisa fazer é acolher isso. Eu sei que é difícil, eu sei que você tá com saudade, eu sei, mas a gente vai ficar tudo bem, vai passar. Ela já fez o aniversário dela dia 6 de junho, ela achou que fosse estar já liberado, fez convite de todo mundo. Ela falou, mamãe, eu fiz o convite. Falei, mas depois que voltar, a gente faz a festa. Mas, assim, a gente vai ligar pra todo mundo. Eu acho que o importante é acolher dos dois lados, que a saudade tá forte. Mas a gente tá em isolamento físico, mas a gente pode se ver. Olha que coisa interessante. Eu tenho um sobrinho que mora em Salvador, mora em Brasília. E as minhas filhas nunca conversaram tanto com esse sobrinho, com esse primo delas, como hoje. Ele se viu de janeiro em janeiro. Agora é o dia inteiro via FaceTime, conversando sobre vários assuntos. Então, a gente pode criar maneiras diferentes enquanto as coisas não aconteçam. O que a gente não pode é olhar pra isso como uma tragédia. Ai, meu Deus, os meus filhos não têm contato. É como a gente filtra isso, sabe? De novo, é como nós, pais, vendemos isso. Filha, é uma missão que a gente tá, mas até lá você fala via vídeo. E aí ela manda beijo, ela mostra o cabelo que ela pintou. E aí a gente cria maneiras diferentes de criar esse relacionamento, né? Eu acho que é esse o caminho. Nossa, disse tudo, Ju. Olha, vou resumir o que a Ju falou, que é isso. A gente tem que criar novas formas de comunicação com os avós, com os amigos, com os tios, né? Com outras pessoas também. Gente, isso é muito importante. Usem e abusem do FaceTime. E sabe o que acontece? Às vezes a gente acaba falando com muito mais pessoas do que numa situação de não quarentena. Alguém aqui passou também e falou, ah, agora eu tenho a doutora Ana em casa na quarentena. Eu mesma, eu tô mais direto com todo mundo que eu adoro, né? Nas lives, conversando, você também, né, Ju? Também. Porque eu o tempo todo no consultório só trabalhando, trabalhando e atendendo, né? Com certeza. Então a gente vai aprendendo, né? Aí, uma pergunta que passou aqui também, olha, que as crianças, né, que estão em casa não estão socializando com as outras. Você vê isso? Um problema assim, Ju? Como é que você vê? É assim, as crianças elas precisam, ainda mais quanto maiores elas são, a adolescente também precisa dessa parte do engajamento social. Mas, de novo, é um problema. Algumas crianças estão sentindo muito porque às vezes estão ela e a mãe no apartamento, né? É, mas é algo que a gente sabe que é temporário. Gente, a gente sabe que logo, logo isso vai terminar, se Deus quiser, vai sair vacina logo aí e a gente vai entender. Mas é de novo, é da mesma maneira, socializa via, via FaceTime, via, encontra maneiras de mandar carta, de mandar mensagem, de criar umas maneiras da gente se conectar. A gente precisa encontrar essas outras maneiras de se conectar. É, um problema, né? Porque as crianças acham essa coisa, ainda mais pra aprender. Eu fiz uma live com um professor, ele é incrível, porque ele é especializado em altas habilidades. Tá. Mas ele falou muito sobre isso. O jovem aprende via engajamento social, ele aprende olhando pro colega, via neurônios dele. Então, o aprendizado deles está mais comprometido nessa hora. Então, a gente precisa ter calma nessa hora e não exigir a mesma coisa. Mas, fazer via FaceTime, fazer o que a gente consegue fazer e saber que vai passar. A gente sabe que vai pro mundo novo, que eu acho que as coisas não vão ser como era antes. Né? Eu tenho uma figura que eu penso muito assim, eu digo que a gente tá num casulo, né? Entrou lagarta e a gente precisa sair borboleta. E a gente tá nesse momento de casulo agora. O que vamos fazer pra que nossos filhos saiam borboletas de não voltar pra lagarta que era antes. Então, agora é a hora da gente ensinar a inteligência emocional da gente estar mais próximo, da gente fazer coisas que a gente nunca fazia, da gente permitir errar, permitir acertar, permitir fazer coisas diferentes. Se, eu acho que é isso, pra gente sair daqui, borboleta. A gente tá num casulo. Porém, essa imagem do casulo que entrou lagarta, vamos sair todo mundo voando borboleta. Borboleta, com dores, porque tem dores, tem gente morrendo, a gente sabe disso. Mas esses processos podem transformar o mundo, eu acho. Né? E todo esse processo traz transformação com dores, que a gente não, de jeito nenhum, a gente tá desmerecendo a dor de ninguém, porque a gente sabe quantas pessoas estão sofrendo, mas de tudo isso, a gente precisa sair daqui melhor. Como seres humanos. E passou alguém aqui dizendo que a filha dela brinca com a prima de boneca pelo FaceTime. Olha que legal. É, a gente encontra o jeito, né? É, como isso vai tudo acontecendo, né? E aqui é, todo mundo gostou da história da borboleta, e é verdade, né? E eu tenho um carinho especial pelas borboletas azuis. Né? Então, outra pergunta, vamos lá. E quando as aulas voltarem, como lidar com as emoções? É, a gente vai... Isso é difícil, porque, assim, a gente não sabe como é que vai voltar, né? Quando vai voltar? Porque a expectativa é que voltem os mais velhos, aos poucos, num espaço, numa distância, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque os mais velhos conseguem entender o que tá acontecendo, os menores não, né? Então, assim, você imagina você voltar pra um lugar onde não pode ter recreio, vai assistir aula, cada um com a máscara, vai ser difícil. Eu acho que a gente precisa entender como é que esse mundo vai voltar pra gente se adaptar, porque a gente não sabe, né? Como é que vai voltar, como é que vai ser. É difícil. Por isso que eu digo que a gente tem que, neste momento, preparar filhos mais fortes emocionalmente pro que vier, porque a gente não sabe o que vem. Então, como é que a gente prepara? O que movimento você tá fazendo com o seu filho agora? Fortalecendo conexão, fortalecendo autoestima, olhando pra capacidade. Porque percebe, doutorana, que a gente entendeu como mãe, o nosso papel é corrigir essas crianças o tempo inteiro, né? A gente entendeu que é senta direito, come direito, fala direito, estuda direito. A gente passou a vida corrigindo. E agora, eu acho que a gente pode passar esse período olhando pra todas as habilidades positivas que ele tem. Você é organizado, me ajuda nisso aqui, olha só isso aqui que você fez, você tem capacidade de me ajudar, vamos fazer um bolo, é elevar aquilo que é positivo pra gente construir uma autoestima que vai ser base pro que vier depois. Boa, você tem toda a razão, Jô, construir uma autoestima. E várias pessoas estão passando, eu vou falando, as borboletas azuis, apareceram Michele Renz com a borboleta azul, Joana Bouchan com a borboleta azul, isso é muito legal. E esse novo, eu acho, esse novo, esse é o novo normal que todo mundo fala, que vai ser, é o que você falou, a gente vai ter que ter agora uma relação onde a gente fica mesmo mais de máscara, as crianças vão ficar de máscara, nas escolas vai ter um distanciamento social, muito provavelmente, as carteiras vão ficar mais longe, o recreio vai ficar mais longe, né? E isso que você falou, Jo, é importantíssimo, quer dizer, a gente tem que fortalecer a autoestima dos nossos filhos agora, para que depois quando eles, borboletas saírem dessa quarentena, eles sejam borboletas fortes, né? Fortes. Poderosas, né? Por isso que é importante, eu acho, que as crianças entendam bem esse momento que a gente está vivendo, porque é um momento de crescimento muito grande para as crianças, né? As crianças estão aprendendo com isso, por isso, essas crianças que estão fazendo de fato a quarentena corretamente, que estão em casa, que estão certinho, que estão passando todo esse processo, eu tenho certeza de que são crianças que vão sair mais fortalecidas, mais borboletas. Por quê? Porque eu estou vendo muitos pais, esses que estão indo viajar, que estão levando o filho para cá, filho para lá, estão indo para a praia, estão fazendo tudo isso desnecessariamente com as crianças. Isso não é um bom exemplo para ninguém e muito menos para as crianças que eu tenho certeza sairão dessas menos fortalecidas do que os que estão vivenciando todo esse processo difícil porque o mundo está passando, né, Ju? Você vê assim também isso? Vejo, vejo porque as crianças elas estão informadas, elas têm informação na mão, então elas sabem o que está acontecendo, elas têm noção de o que precisa ser feito, elas têm noção de que missão a gente está falando. Então, quando o pai não entende isso e não respeita isso, elas ficam confusas, né? Então, elas também são um termômetro para a gente, né? Porque elas também estão. Inclusive, a gente precisa tomar cuidado, alguém perguntou aí a respeito das telas, a gente precisa saber o que é que eles estão consumindo de informação, porque tem muita coisa errada e equivocada, né? Então, a gente precisa fazer esse filtro também, o que é que está vendo, o que é que está enxergando, o que é que você está lendo, o que é que você está entendendo, mas isso só com conexão, por exemplo, o que é que você está entendendo disso tudo? Deixa eu te explicar. Agora, os pais precisam respeitar o que é que é para ser feito e eles estão vendo o que não está sendo feito, né? Então, a gente precisa tomar cuidado disso, porque nós somos exemplo, né? É isso, isso que você falou, João, nós somos o exemplo. Então, eu acho que, assim, eu sempre falo isso, esses pais que estão viajando, levando o filho para lá, para cá, que não estão respeitando a quarentena, nada, os filhos são realmente aquelas pessoas que estão vendo que os pais estão fazendo as coisas erradas. Então, nesse sentido, as crianças estão julgando, que seja inconscientemente, mas estão julgando o comportamento dos pais. E isso, muitos pais não conseguem ver, que eles estão sendo julgados pelos próprios filhos. Negativamente, porque todas as crianças hoje são informadas e sabem que qual é a orientação geral, é ficar em casa, que tem amiguinhos que estão em casa e que tem outros que estão saindo por aí, né, Ju? Eu acho que esse senso de responsabilidade é muito também o dever dos pais de transmitir aos filhos, né? Com certeza, com certeza. Não é verdade, Ju? Com certeza. Isso que você está falando, né? Isso faz aumentar a confiança que as crianças têm nos pais, faz aumentar a confiança que os pais têm nas crianças e com isso a gente consegue dar um exemplo muito melhor, né, Ju? Não é assim? É isso que você está fazendo, né, com os seus sete aí. Todo mundo bonitinho em quarentena, né, Ju? Todo mundo preso em quarentena, todo mundo. E uns sentem mais, outros sentem menos. E assim, sabe o que acontece? As crianças, elas são muito assim, elas conseguem, elas olham para você e veem, talvez, que você está dizendo alguma coisa na rua, mas está fazendo diferente em casa. Quando elas são pequenininhas, aquilo ali, ela olha ali e olha, fica assim, mas que estranho. Quando ele é adolescente, ele rompe com você, porque falta congruência, falta coerência com o que você fala e o que você vive. E aí, há esse distanciamento por isso, porque ele fala, tipo assim, quem é você, para me dizer, para ser responsável, para ser organizado, se você não é? E essa distância, né, essa coisa da gente, dessa incoerência, essa comunicação dupla, isso já era um corte, né, uma distância entre pai e filho. Isso, Ju. E você que tem, né, toda a escadinha, como eu falei, o compêndio de pediatria na sua casa, é isso, você tem que equilibrar tudo o que você fala para os adolescentes, que é o que você fala para a sua filhinha, né, de quatro anos. É isso aí. É isso. Agora, uma pergunta, Ju, uma pergunta assim, você tem a escadinha, você tem filhos do primeiro casamento, não é isso? Sim, sim. Como é que você está fazendo com o pai das crianças do primeiro casamento? Eles estão indo? Não estão? Porque essa é uma dúvida que muitos pais têm, né? Pais separados, por exemplo, como é que estão fazendo? Isso está complicado. O que acontece? Ele está isolado também, o pai dos meninos está isolado numa casa, só ele e a esposa dele que mora em Goiânia, que é pertinho daqui, não mora em Brasília. Então, por exemplo, ele ficou 40 dias sem ver os meninos, até que ele não deu conta mais. Ele fez, ó, Juliana, eu estou isolado, eu estou, aí pegou, ficou com os meninos, os meninos estão isolados também. Aí depois de quatro anos. É, mas eles estão, ele está em home office, então ele está 40 dias numa casa só. e aí estamos fazendo assim, agora o cuidado é de quem está, o pai está trabalhando, se está isolado, se a mãe está trabalhando, para não ficar transmitindo, né? Mas não tem como você impedir, não é? É isso. Tem que tomar cuidado, tem que tomar todos os cuidados, todas as precauções possíveis. É isso. É isso mesmo. Olha, todo mundo está falando aqui, a Solange fez um comentário importante também, pais inconsequentes, filhos rebeldes, né? É isso. E é isso. Pais incongruentes e que dão dupla mensagem, filhos rebeldes também. Pais que fazem aquilo que os filhos sabem que não deveria estar sendo feito, filhos rebeldes também depois. Depois a adolescência vem, né? Vem pagar, vem cobrar. Claro. Todo esse comportamento, né? Exatamente. Não é mesmo? Eu sou suspeita porque eu amo adolescente. Eu estou com cinco em casa, mas eu gosto demais, porque assim, nesse momento a gente consegue ter uma troca maior, né? Eu consigo ouvi-los mais. Eles são, os meus filhos têm voz. Então, eles falam assim, mãe, não gostei do jeito que você falou. Mãe, será que precisa ser assim mesmo? A gente constrói tudo junto. Porque eu entendi que eu não preciso ter esse controle todo sobre eles. Nós somos um grande time. Eu sou o limite. Eu digo, isso aqui não. Eu digo que eu sou margem. Mas, há uma grande construção. Porque eles têm voz, eles têm ideias incríveis, eles são super inteligentes. Por que tem que ser só eu para resolver as coisas? É por isso que a gente vive exausta, né? É isso. E você conversa com eles sobre todos os assuntos, assim, por exemplo, drogas, tudo isso claramente, Ju? Tudo. Como é que você lida com isso? Tudo. Masturbação, pornografia. Você imaginar que eu fico suando. Mas eu entendo que esse papel é meu. Porque esse é um tabu muito nosso, né? E é interessante que eu vou conversar com os meninos de 16, o dia 13 sobre isso. E aí, eles ficam da cor, eles ficam vermelhos. Não, quero saber, não. Vamos falar aqui o negócio. Eu falo. Porque, assim, eu entendo que eu sou educadora. Eu preciso falar. Eu sou mãe deles. Então, por exemplo, as minhas meninas de 11 anos, eu converso sobre o que é sexo, o que é toque, o que é abuso, desde cedo. Porque se elas não sabem o que é, como é que elas vão identificar quando isso acontece? Não é? Então, eu falo sobre tudo. Eu falo sobre tudo. Elas sabem tudo. a gente conversa tudo. E é interessante, porque elas falam assim, mãe, elas conhecem, conheceram uma colega que passou por um abuso, e elas vêm trazer essa situação. Porque há uma abertura de diálogo. Tem que conversar. Porque se a gente não ensina, quem vai ensinar é o colega de 13 anos. É isso mesmo. Ó, tem uma pergunta aqui sobre isso. Qual que é a idade que você começa a conversar com seus filhos sobre isso? Sobre drogas, por exemplo, sexo, tudo isso. Depende muito, assim, as meninas, lá para oito, eu comecei a conversar sobre isso, porque elas começaram a perguntar, porque tem muito da demanda deles também, né? Então, elas começaram a conversar, a perguntar, e aí eu fui conversando, entrei com o assunto, depende muito. Mas os meninos, por exemplo, com 12 anos, 13 anos, eu comecei a falar sobre masturbação. Na hora que eu comecei a perceber, eu falei, sinto aqui, vamos conversar, entende? É isso, é porque não conversaram com a gente, né? Então, a gente não sabe fazer isso, mas a gente tem que romper isso por eles. Porque quando a gente pensa assim, ó, eu tenho uma coisa interessante, doutora Ana, que 18% do meu público, 18% do meu público, tem até 24 anos. Sério? Olha! Eu tenho um público adolescente e jovem muito grande. Então, eles vêm muito a mim dizendo assim, Juliana, eu queria contar para minha mãe que eu já beijei na boca, mas eu não tenho coragem. Como é que eu falo? Então, assim, eu digo que eles querem conversar com esses pais, mas eles não sabem o caminho. Porque eles falam, se eu conversar, eu perco o celular, eu perco a liberdade, eu perco os amigos. Então, se a gente não entender que nossa função não é essa, nossa função é de educar, não é de controlar, é de supervisionar e não de impedir, porque não adianta. Quando eu faço live com as mães, eu falo assim, levanta a mão aí, quem é que não tem alguma coisa que fez na vida que os pais até hoje não sabem? É isso mesmo. Então, não adianta querer ter a ilusão, que vai ter o controle sobre tudo, porque não vai. Não vai. E quando eu te pergunto, eu faço essa pergunta, eu quero contar para os meus pais que eu beijei na boca, não tenho coragem, o que você responde? Então, eu tenho que ter muita responsabilidade no que digo, né? Eu digo assim, olha, vai lá, encontra um momento muito bacana com sua mãe, não no momento de briga, e fala assim, mãe, tem uma coisa minha que é muito importante, porque é muito importante para mim que você saiba. É esse o caminho que eu dou. Vai lá. E muitas vão e conseguem conversar. Porque elas têm tanto medo, quando elas entram, tipo assim, é muito importante para mim que você saiba, ela já compra essa mãe, entendeu? Sim. E aí, eu vou muito por aí, assim, tem coisas que eu não posso realmente entrar, porque são de menores, então eu falo assim, olha, tem que conversar com sua mãe, eu entendo o tamanho da responsabilidade, mas eu estou ali sempre falando, sabe? Sempre falando nas lives, eles me acompanham muito nas lives, é muito interessante, porque eles querem aprender como chegar nesses pais, sabe? Entendi, entendi. E assim, essa conversa que você tem com esses adolescentes, é embasada em toda a sua experiência e no seu público também, que você tem você tem um monte, quantos seguidores você tem? Quase 400 mil? 358 mil. Olha aí, que maravilhoso isso, né? Então, tem uma pergunta aqui que fizeram, olha, como e o que falar de masturbação para um menino de 17 anos? Olha que difícil. Você sabe que o que eu falo muito, assim, isso é uma coisa muito minha, o que eu falo muito para os meus filhos não é não faça, o que eu falo muito para os meus filhos é cuidado com o que você está vendo com pornografia, porque acontece, antigamente, a masturbação acontecia com fotos, eles hoje vivem uma realidade de uma pornografia que não é real, então eles estão começando a vida sexual deles, assim, a construção dessa imagem de uma coisa totalmente equivocada, errada, e que gera vício, que pornografia gera vício, então eu tenho mostrado artigos para eles, tenho conversado, aquilo não é verdade, aquilo não é daquele jeito, então minha preocupação não é nem tanto a masturbação, é mais o que eles estão utilizando para eles, e desde cedo, crianças de 10, de 11 anos acessando pornografia, não é? Então isso é extremamente perigoso, porque nada dali é bom, nada dali é difícil, tudo é ruim, tudo é negativo, e eles criam uma distorção tão grande a respeito do sexo, que a gente está vendo casamentos se acabarem por causa de pornografia. Nossa, é verdade isso, você tem toda a razão, porque a internet hoje é um mundo, as crianças de 11, 12, 13 anos já tem o seu celular, eles entram nesse mundo, então aí vem a pergunta, você checa o celular dos seus filhos, você pede para ver, você orienta sobre essas fotos, que é uma pergunta que fizeram aqui, os perigos das fotos, de mandar nude, essas fotos, você conversa tudo isso também com eles, né? Eu converso, mas aquilo que eu falei, a gente não tem como controlar 100%, eu converso todos os dias, não tem, eu converso com eles todos os dias sobre isso, eu explico, eu mostro exemplos, eu falo sobre tudo isso, mas o que acontece, eu digo assim, por mais que a gente pegue o telefone e ache que está controlando, é uma grande ilusão, porque eles têm contas escondidas, eles apagam as coisas que eles fizeram, então, o que eu digo assim, quando existe alguma coisa que eu preciso ver, eu chamo para o meu lado, falo assim, olha aqui, abre que eu quero ver, nunca aconteceu, mas eu acho que, eu digo isso para eles, no dia que eu sentir, eu vou ver, mas tem que ser pego de surpresa, dizer, eu sento aqui, porque se você tem um adolescente, por exemplo, que está se trancando no quarto, que mudou o comportamento, que mudou o humor, que começou a ficar muito triste, isso é alerta, gente, e nessa hora é segurança, você tem que olhar, é telefone, armário, é tudo, é tudo, porque está na sua casa, agora, se você não tem nenhuma desconfiança, você tem que estar na educação, tem que estar conversando, mas se começou a ligar um sinalzinho de alerta, é a vida do seu filho, tem que olhar tudo, tudo, e por isso que eu digo que o adolescente não pode ter senha em telefone, se tem, você tem que saber. É isso aí, olha aí gente, que dica boa, está vendo que a Ju acaba de dar para todas as mães, isso é muito importante, vocês têm que ficar alertas a essas mudanças de comportamento das crianças, não é Ju? Muito. se está tudo bem, de repente ele vai ficando sozinho num quarto, vai ficando mais irritado, começa a não querer falar, não começa a querer nada, fiquem atentos, acendeu uma luz amarela, uma luz vermelha, a gente tem que ir atrás, tem que conversar, tem, e o melhor, melhor forma é a gente conversar, 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 né? Eu acho também, né? Nossa, Ju voou o tempo! Voou! Voou! 50 minutos já, praticamente, a gente vai ter que encerrar com dor no coração, porque conversar com você é uma delícia, todo mundo aqui que está passando está adorando, que bom! Michele passou várias vezes, Michele, minha querida, está todo mundo aqui, Naná Bouchan, todo mundo passou, muitas pessoas aqui, todo mundo elogiando você, dizendo que você é maravilhosa, adorando essa conversa, adorando essa live, eu aprendi muito, Ju, com você, porque você tem uma experiência prática, como eu falei, você tem um compêndio de pediatria na sua casa, e você tem uma experiência teórica de ter 358 mil seguidores, 18% dos quais tem até 24 anos, então você tem toda uma experiência teórica, prática de vida nisso, então, agora, obrigada, 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 eu acho que a gente está, eu acho que essa coisa da gente entender que a gente está no casulo, que a gente precisa sair borboleta, é você olhar para isso, como é que você vai fazer para sair borboleta dessa história, é utilizar o melhor que a gente pode nesse momento, tirar do que está difícil, do que está dolorido, o que é melhor, olhar para as nossas relações, para que a gente saia mais forte, quanto mais forte a gente sair com os nossos filhos, com o nosso marido, nas nossas relações, mas borboleta a gente vai sair, estou à disposição, sempre que a senhora quiser, estou aqui à disposição, foi uma delícia nosso papo, estou à disposição aqui, muito obrigada, de verdade, foi um prazer. Gente, eu amei conversar com você, Ju, você é um doce de pessoa, uma iluminada, obrigada, e olha, em nome dos seus 358 mil seguidores, agora 358 mil mais uma, porque eu já sonhei você, obrigada, obrigada, eu quero agradecer a você, e o fato de você ter aceitado esse convite, eu não podia deixar passar, de conversar com você, que é uma coisa que me deu muito prazer, tá bom? Obrigada, obrigada, beijo, tchau, tchau, querido, tchau, pessoal, Lu Motola, tchau, gente, obrigada, tchau, gente. Tchau, gente.